São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam. Nós consagramos, Senhor, esse lugar ao teu sangue, Jesus. Jesus, invocamos a presença dos seus anjos aqui, em cada metro quadrado desse centro de evangelização. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos sacerdotes aqui presentes, o Diáconas, queridas irmãs, Madre Kelly, todos que estão presentes conosco. Você, que está aqui no centro de evangelização, vou pedir para os cinegrafistas mostrarem mais uma vez quanta gente rezando conosco, que lindo que está sendo esse acampamento. Você nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Veja bem, hoje a igreja nos dá o presente de celebrar um dos santos que tem uma importância muito grande, muito singular, na construção de tudo aquilo que a gente crê, que é o grande Santo Tomás de Aquino, que escreveu a Suma Teológica, que escreveu vários tratados. Homem de uma inteligência singular e também, ao mesmo tempo que era muito inteligente, ele também era muito piedoso, ele também era um homem muito simples, de muita oração, deixou um legado fantástico para nós. Todos os nossos sacerdotes, todo mundo que estuda teologia, estuda muito Santo Tomás de Aquino. E eu, particularmente, gosto muito dele, não é? E estou muito feliz por hoje podermos celebrar a sua memória. Vamos aplaudir Santo Tomás de Aquino, todo o legado que ele nos deixou, para nós cristãos, para nós católicos. E você que esteve na missa ontem, você percebeu que, graças a Deus, a liturgia de hoje, querido filho, querida filha, você aqui, você em casa, ela tem uma conexão profunda com aquilo que nós celebramos ontem, com aquilo que nós pregamos ontem, com aquilo que nós refletimos ontem. O Padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova, a ver na liturgia de cada dia, a providência de Deus específica para nos guiar, para uma determinada direção, onde o Espírito Santo e onde Deus quer que nós cheguemos. Então, a liturgia de hoje é muito especial. Quem aqui se considera uma pessoa de fé? Eu vou perguntar como eu perguntei ontem. Levanta a mão. Aquela pessoa de fé mesmo, assim. Você sabe o que é fé? O que é fé? Não responda, não. Só estou perguntando para você pensar. Quero, como diz o mineiro, eu quero catucar a sua cabeça aí. Para você refletir. O que é fé? A primeira leitura de hoje, nos dá uma das definições mais precisas, e mais lindas, sobre o que a fé é, de toda a Sagrada Escritura. A primeira leitura, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte, a fé é a certeza das coisas que a gente ainda não vê. Se você vê, não é fé, é visão. Se você não vê e espera, é fé. Você pode repetir isso depois do padre, com muita firmeza, com muita alegria? A fé é a certeza daquilo que eu ainda não vejo, mas que eu sei que Deus está fazendo. Então, a primeira leitura já nos ajuda a entender que a fé é um olhar espiritual para todas as coisas. A fé, eu gosto sempre dessa frase, que fé é assim, primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Fé, usando a metáfora, é isso. É eu pisar aqui, achando que tem alguma coisa. Depois do que aconteceu com o padre Marcelo, até medo de ficar aqui na frente. Aí que alguém me empurra, deixa eu voltar para trás. Ai, Jesus. Mas, fé é isso. E eu tenho o tamanho dele. Vai que a pessoa vai pelo tamanho, e fala, vou empurrar outro grandão. Mas, fé, é você acreditar que existe o que não existe. O que ainda não existe. E veja bem, o catecismo, o catecismo da igreja católica, no parágrafo 166, nos ensina que a fé, é uma resposta livre, do ser humano, ao Deus de amor, que se revela. Catecismo 166. Deus se revela, e eu livremente respondo, crendo naquilo que eu ainda não vejo. Eu vou dizer para você, humanamente falando, a fé é uma loucura. Diga para quem está do seu lado, a fé é uma loucura. Mas, é uma loucura que salva, diga para essa pessoa. É uma loucura que cura. É uma loucura que nos faz felizes. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Estou aqui com as irmãs, que tem o carisma carmelita. Eu lembro no livro, Subida ao Monte Carmelo, de São João da Cruz, que é bem difícil de entender, no capítulo 9, São João da Cruz, fala muito sobre a fé, sem a qual, não pode haver uma união com Deus. Não tem como, a pessoa chegar a um estágio, de união com Deus, sem uma fé purificada, uma fé verdadeira, verdadeira, uma fé intensa. Nós precisamos, ser pessoas de fé. E, a primeira leitura, também fala, veja bem, da recompensa, que os homens e mulheres, de fé, tiveram ao longo da história. Fala de Abraão, depois, se você continuar lendo, o capítulo 11, vai falar de Moisés, vai falar de Enoque, vai falar de Elias, vai falar de Sara, esposa de Abraão, que ficou grávida, em idade avançada, humanamente, era impossível. Então, há uma íntima conexão, entre a fé, e crer, naquilo que, humanamente, é impossível. E eu digo para você, já saindo da primeira leitura, e entrando no Evangelho, da tempestade acalmada, esse Evangelho, é um presente, para o nosso encontro. Esse Evangelho, é um pedagogo, para nos ensinar, o que é fé. Quero te fazer uma pergunta, existe alguma tempestade, na sua vida? Sim ou não? Quais são as suas, principais tempestades hoje? Olha, talvez seja, uma tempestade emocional, psicológica, financeira, padre do céu, estou devendo até a meia, para não falar, outra roupa, que usa por baixo, talvez seja uma tempestade física, uma doença, talvez seja, uma tempestade na sua fé, uma noite escura, passiva ou ativa, talvez seja, uma tempestade na sua família, no seu casamento, todos nós, temos tempestades, mas eu digo para você, essa passagem, é fantástica, porque em primeiro lugar, veja bem, Jesus, Deus, gosta sempre, de desafiar, a nossa fé, desafiar, todo homem, e mulher de Deus, na Sagrada Escritura, todo santo, santa, teve a sua fé, desafiada, e isso, aconteceu com Abraão, Deus lhe deu, o filho da promessa, ele e Sara, em idade avançada, Gênesis 22, 1, e Deus pede a Abraão, vai lá e oferta o seu filho, oferta Isaac em sacrifício, provou, a fé de Abraão, desafiou a fé de Abraão, e é isso, que aconteceu, no Evangelho de hoje, porque veja bem, Jesus disse para eles, vamos para o outro lado, eles estavam, em um lado, do mar da Galileia, quem já teve oportunidade, de estar em uma peregrinação, conhecer o mar da Galileia, sabe, o que o padre está falando, é um lago, eles estavam de um lado, e iriam passar, para o outro lado, Jesus disse, vamos para o outro lado, mas, Jesus sabia, que ia acontecer, uma tempestade, Jesus sabia, que eles iam enfrentar, aquela prova, mas por que, que Jesus permitiu, por que, que Deus permitiu, veja bem, Deus não permite, uma prova, para te humilhar, mas Ele permite, uma prova, em primeiro lugar, para te ensinar, e em segundo lugar, para manifestar, a glória dEle, você que está na aprovação, você vai sair do outro lado, mais forte, curado, feliz, e cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, quando Deus permite, uma prova, é porque Ele vai tirar, um bem, infinitamente maior dela, ou promessa, sem jeito, Jesus pediu, e eles foram, no meio do mar, e eles já estavam, indo para um lugar, que desafiaria, a fé deles, porque era, eles iriam para a Decapoli, Decapolis, quatro cidades, eram quatro cidades, Decapolis, melhor dizendo, quatro cidades, que não eram judias, eram pagãs, lá o povo, não acreditava em Deus, só de Jesus, chamar, eles para irem, do outro lado, na Decapoli, já era um desafio, mas o maior desafio, estava no meio do mar, o maior desafio, estava no meio do mar, e olha, preparando, essa homilia, eu pensava o seguinte, quais são, as principais tempestades, das famílias hoje, porque eu sou sacerdote, as irmãs também ouvem, os irmãos padres, o que mais eu ouço, são problemas relacionados, a família, as vezes você está até bem, você está até bem, mas é alguém da sua casa, é um filho na droga, é uma filha doente, é um pai, que não se abriu a Deus, é um marido, que só trabalha, e está cada vez mais distante, é a pornografia, no casamento, ele se afastando de você, são as traições, então, eu pensava, quais são, as maiores crises de hoje, e eu vi uma pesquisa, fantástica, falando que, as principais crises, nas famílias hoje, a principal tempestade, tem um filósofo francês, chamado Luc Ferri, que ele escreveu um livro, Família Amo Vocês, ele deu uma entrevista, tão interessante, falando, que o principal problema, nas famílias, claro, tem vício, tem adultério, tem muita coisa, que é consequência, desse problema principal, e sabe o que ele dizia, qual que era o problema principal, ele disse, vivemos numa sociedade, individualista, cada um só pensa, no seu prazer, no seu interesse, e na sua liberdade, e por isso, a família vai cada vez, pior, de mal a pior, por quê? Porque nós estamos, cada vez mais egoístas, eu só penso no meu prazer, então eu vou usar droga, eu vou beber, que se exploda o restante, eu só penso em mim, então eu não quero ficar com meu pai, eu quero ter o prazer do celular, nem que esteja na hora da janta, eu não quero cuidar da minha esposa, que já está envelhecendo do meu lado, eu quero uma mais nova, é a busca da facilidade, do prazer, é o egoísmo, isso está na raiz, e eu poderia falar, muito mais sobre isso, aí vem os adultérios, aí vem os problemas, mas eu não vou nem me focar nas crises e nas tempestades, eu vou me focar nos ensinamentos desse evangelho, você sabia que eu tirei hoje, oito lições desse evangelho, repita depois de mim, oito lições, mas está muito fraco, oito lições, oito lições, desse evangelho, desse evangelho, eu tenho certeza que você vai se admirar, com o que nós vamos aprender desse evangelho hoje, talvez coisas que você nunca percebeu, oito coisas que a gente pode aprender desse evangelho, primeira coisa, olha só, existem, detalhes que passam desapercebidos, Jesus não estava no barco com eles, sim ou não? eles não sabiam que Deus, sabiam que Deus estava com eles, sim ou não? mas não basta saber, que Deus está com você, você tem que confiar, na proteção dele, eles sabiam que Deus estava com eles, eles viam Jesus, eles viram Jesus, mas eles não confiavam em Jesus, e eu digo para você, essa é a primeira lição do evangelho, enquanto você só saber teoricamente, ah, Deus está comigo, ah, se Deus quiser vai dar tudo certo, amém Jesus, nós tudo, já viu as pessoas que fazem assim, sete nomes do pai, amém Jesus, nós tudo, tinha uma velhinha que falava assim, uma senhorinha, nunca entendi o que ela queria dizer, mas eu falava, amém, 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 Deus está com tudo, Deus está com tudo nós, mas o que adianta você achar que Deus está com tudo nós, se a gente não confia na proteção dele, porque eu digo para você, teoricamente, eles viram, Jesus está no barco, mas eles não acreditavam, que Jesus era capaz de protegê-los, sabe porquê, sabe qual é o primeiro sinal, que eles não acreditavam, que Jesus era capaz de protegê-los, a agitação, porque no fundo, no fundo, os discípulos estavam mais agitados, que o mar, e a primeira coisa, que o diabo faz, quando ele quer roubar a confiança sua em Deus, é semear no seu coração, agitação, dúvida, e preocupação excessiva, quanta gente aqui, e em casa, com preocupação excessiva, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer amanhã, nossa, eu escrevi um livro, há pouco tempo, que se chama, a libertação da mente ansiosa, mas eu não vou nem falar sobre isso, que ninguém tem esse problema aqui, eu acho, né irmãs, todo mundo tranquilo aqui, calmo, sereno, não é, hum, sei, o inimigo tem roubado, a fé de muita gente, porquê? Semeando, essa agitação, como se tudo dependesse de você, a história que eu contei ontem, do pai, a criança, cujo piloto era o pai, você lembra da missa de ontem, a gente muitas vezes, sabe teoricamente, ah, Deus está comigo, mas a gente no fundo não crê, porquê? porque a gente vai deixando essa agitação tomar conta, a gente vai deixando a dúvida entrar, a gente vai deixando a preocupação excessiva, a palavra ansiedade, vem do grego, na Bíblia, merim nao, que queria dizer, dividido, a pessoa ansiosa, ela está dividida, ela não consegue, ela não está aqui no encontro, porque ela está com a cabeça na casa dela, aí quando ela chega na casa, ela está com a cabeça no encontro, ela está sempre dividida, que nem um amigo meu, era tão ansioso, queria tanto ir para a praia, ficou três semanas planejando, perdeu o sono, aí quando chegou na praia, ele dormiu os quatro dias, porque estava tão cansado, falei, você nasceu para ser pobre, eu falei para ele, ele riu, falou, é padre, pobre e ansioso, mas as vezes a gente fica nessa agitação, os discípulos estavam mais agitados que o mar, isso prova que eles sabiam que Deus estava com eles, mas eles não criam na proteção de Deus, Deus está com você, sim ou não? mas você crê que ele te protege no meio da tempestade? a segunda sim já vem, sim, o que é isso? não almoçou não? não tem feijão aí? está faltando sustância nessa resposta, você crê que ele te protege na tempestade? não adianta só saber que Deus está com você, você precisa crer, que ele te protege na tempestade, agora a segunda lição, e essa eu acho fantástica, você precisa prestar atenção na palavra de Jesus, porque é essa palavra que vai te guiar no meio da tempestade, porque veja bem, o que Jesus disse para eles? o que Jesus disse para eles? vamos para o outro lado, e você sabe que no original, essa palavra era como um imperativo, nós vamos lá para o outro lado, mas se Deus disse que você vai para o outro lado, que você vai chegar lá, como é que você pode morrer afogado no meio do caminho? sinal que você não ouviu o que ele falou, se Deus falou para você, você vai atravessar, ai eu vou morrer afogado, Jesus, por que Jesus estava dormindo? eu acho que Jesus estava dormindo de raiva, ele deve ter tomado um zoupidem, não Jesus não precisava dessas coisas, dramim, não sei, não vou nem ver, ele falou, você vai atravessar do outro lado, e eles no meio desesperados, quando você não ouve a voz de Deus, você se desespera na tempestade, e eu digo para você que está aqui, você que está em casa, Deus já está falando muitas coisas, que você ainda não percebeu, mas sabe esse problema enorme ai, que está te preocupando? Deus já está trabalhando, e já está trazendo a solução, talvez ele já te mostrou e você não viu, talvez ele já te mostrou e você não percebeu, mas ele já está falando com você, mas esses homens, eles ficaram tão agitados, eufóricos, eles não prestaram atenção na palavra de Jesus, por que Jesus disse, nós vamos atravessar do outro lado, eles deviam confiar, simplesmente confiar, e guardar a palavra de Jesus, gente, ontem eu vi uma história, que me chamou tanta atenção, uma história triste, mas ao mesmo tempo, bonita em algum sentido, tem uma região da Síria, que foi uma das mais atingidas, pela guerra, pelos bombardeios, na época da guerra da Síria, em 2020, ainda no começo ali da pandemia, e na província de Idlib, tinha uma cidade, que estava sendo muito atingida, pelos bombardeios, 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 tinha morrido já nesse conflito, 380 mil pessoas, mais de 380 mil pessoas, aí um pai, com uma menina de 3 anos, falou, o que eu vou dizer, o nome do pai era Abdullah Mohamed, eles eram islâmicos, ele falou, o que eu vou fazer, com essa minha filha de 3 anos, eu não quero que ela, seja traumatizada, ele contou, na entrevista, que no dia que ela nasceu, a cidade foi bombardeada, imagina, aí o que ele combinou, com a criancinha de 3 anos, ele chamou ela para a sala, e falou assim, hoje é um dia muito especial, na nossa cidade, e a menininha, toda felizinha, hoje vão ter fogos de artifício, o nome da menina, é Salua, 3 aninhos, e filmando, e ela, e, fogos de artifício, de repente, eram os mísseis, estourando a cidade, e a menininha, gargalhando, rindo, e caía no chão, e o pai, e mais um foguete, mais um rojão, eu vi aquilo, depois ela foi, se jogou no braço do pai, eu vi aquilo, e falei, gente, é trágico o que está acontecendo, mas, é lindo o exemplo, dessa menina, porque, ela é o que eu e você, precisamos ser, os mísseis, as bombas, estão caindo do nosso lado, mas, eu não estou nem aí, porque, eu só guardei a voz, do meu pai, é ele que me disse, que vai ficar tudo bem, e eu confio nele, eu guardo a voz dele, no meu coração, estava caindo o mísseis, mas ela não estava nem aí, porquê? porque ela confiava, no que o pai tinha dito, ela confiava, que o pai falou, porquê que Jesus estava dormindo, no meio da tempestade, gente? porque, ele guardou, ele se focou, na voz do pai, não no barulho das ondas, todas as vezes, que você não se foca, na voz de Deus, presta atenção, mas se foca, no barulho das ondas, você começa, a se desesperar, e o seu barco, começa a afundar, gente, Jesus levou um travesseiro, disse a Bíblia, e ele estava lá na proa, na polpa, desculpa, atrás do barco, o negócio caindo fogo, caindo o céu, caindo tudo, todo mundo desesperado, e ele lá dormindo, se bobear, estava até dando uma roncadinha, claro, um ronco santo, o ronco de Jesus, mas porquê que ele estava em paz? Porque ele se focou, na voz do pai, como a sálua, caindo bombardeio, e ela feliz, ah, meu pai disse que é fogo de artifício, eu guardo a voz do pai, não o barulho lá de fora, claro, é uma história triste, mas que dá para a gente usar como analogia para a nossa fé, porque no meio da tempestade, você precisa prestar atenção na palavra de Jesus, porque é a palavra de Jesus, que vai te conduzir no meio da tempestade, talvez você aqui, você em casa, você esteja hoje no meio de uma tempestade, uma tempestade que abala a sua fé, uma tempestade que vem para mexer com as suas estruturas, ou talvez, a tempestade já até passou, e você está só com os estilhaços, atingindo você, a tempestade de ter perdido alguém, de não ter conquistado o que você gostaria, mas foque-se na voz de Deus, ele ainda está no controle, terceiro ensinamento, e isso é fantástico, você pode estar em paz no meio da tempestade, você pode estar em paz, na cova dos leões, na fornalha de fogo, na tempestade, você pode ter paz no meio da crise, você pode ter vida no meio do caos, é aquilo que São Paulo disse, na carta aos filipenses capítulo 4, olha, se vocês orarem, se vocês firmarem o vosso coração em Cristo, vocês vão ter uma paz, que excede todo o entendimento, o que é uma paz que excede todo o entendimento? é a paz daquela pessoa, que tinha motivo para estar desesperada, e estar serena, confiando em Deus, excede o entendimento, é além do que você pode compreender, é possível ter paz no meio da tempestade, você pode repetir isso depois de mim? é possível ter paz, é possível ter paz, no meio da tempestade, no meio da tempestade, porque Jesus está no barco, porque Jesus está no barco, essa foi a terceira lição, agora, quarta lição desse Evangelho, a nossa fé, tem o poder, de despertar Jesus, desculpa, a nossa oração, tem o poder de despertar Jesus, porque veja bem, foi desajeitada a oração dos discípulos? foi, mas eles rezaram, o que eles fizeram? um já podia ter desanimado, e falado, já que eu vou morrer mesmo, eu vou pular no mar, cometer ali, acabar com a própria vida, o outro podia ter falado, já estou perdido mesmo, vou ficar aqui quieto, não, eles foram falar com Jesus, 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 e as vezes no nosso desespero, ao invés da gente acordar Jesus, ao invés da gente clamar, para que Ele desperte, a gente fica esperando, ver o que vai dar, o que vai acontecer, não, não, a sua fé, tem o poder, de despertar Jesus, Jesus, e Santo Tomás de Aquino, que a gente celebra hoje, ele disse o seguinte, na Suma Teológica, na 2ª 2ª, em questão 83, artigo 1, a gente tem que ter fé, temos que ter fé, disse Santo Tomás, mas precisamos transformar, tudo em oração, porque, a confiança, que não é baseada, na oração, é no fundo, orgulho, presunção, a oração, é a chave, que abre, as portas, da misericórdia divina, a oração, é a chave, que abre as portas, da misericórdia divina, então, eles acordaram Jesus, com a sua oração, estavam desesperados, mas eles rezaram, eu digo para você, eu rezava por você, que está aqui, nessa tarde, preparando essa homilia, e o que Deus trazia, no meu coração, era o seguinte, eu vou ser sincero, abrindo isso para você, Deus dizia ao meu coração, se esses meus filhos e filhas, soubessem, o quanto eu quero atender, os pedidos deles, se esses meus filhos e filhas, soubessem, o quanto como pai de amor, eu quero escutar, as súplicas deles, filho, Deus quer te dar, mais do que aquilo, que você pode pedir, ou pensar, Efésios 3,20, Deus quer te dar, mais do que aquilo, que você pode pedir, ou pensar, mas você está se contentando, muitas vezes, com nada, com pouco, sabe, Santa Madalena de Pátese, dizia, que, quando nós rezamos, pedindo coisas grandes a Deus, nós o alegramos, profundamente, porque nós damos a ele, a possibilidade, de fazer o que ele mais gosta de fazer, que é ser bom com todos, Deus quer te atender, só que, muitas vezes, a gente se acostuma, com uma vidinha, mais ou menos, ah, está tudo bom, pá, está assim mesmo, é assim mesmo, meu marido é assim, minha sogra é assim, ai, pá, da velha está difícil, ah, pá, está difícil a minha casa, não, não, não se acostume com o pior, a sua vida pode ser mudada, através da sua oração, e o padre Jonas, nos ensinou a entender, que Deus escuta a oração, feita nesse lugar, Deus escuta a oração, não se acostume com o pior, que nem a história daquele bispo, diz que o bispo foi sagrado, o bispo há pouco tempo, foi enviado, para um lugar bem pobre, assim, do país, para ser bispo, ai, na primeira missa dele, uma senhora, fez o almoço, foi fazer o almoço para ele, depois da missa, um lugar bem simples, bem pobre, e ela naquele desespero, meu Deus, eu vou fazer comida para o bispo, o que será que o bispo gosta de comer, nossa, que hora que o bispo vai chegar, será que ele gosta de sobremesa, será que ele é diabético, já viu aquele desespero, quando os padres, vai na casa do povo, quase mata a gente de comer, tanta coisa boa, mas antes, é aquela tensão, ai a mulher tadinha, ficou tão nervosa, que não queimou o arroz, chegou lá para comer, na casa do bispo, o bispo chegou para comer, na casa dela, o arroz queimado, daquele cheiro, e ela toda sem graça, quase chorando, ai o bispo tadinho, não querendo deixar a mulher constrangida, comeu o arroz queimado, e falou assim, nossa, é assim que eu mais gosto, ai ela ficou numa alegria, ai que bem, essa que é alegria, é, só que você sabe, que a língua do povo funciona, notícia se espalha, moral da história, já fazia 20 anos, que ele estava na diocese, toda casa que ele ia, dava um arroz queimado, para ele comer, por quê? porque ele falou e se espalhou, e tem católico que está assim, comendo arroz queimado, todo dia, sendo que Deus preparou um banquete para você, e você precisa rezar, para conquistar o que ele tem para você, você precisa rezar mais, você tem que deixar de comer arroz queimado, você se acostuma, ai está assim, tudo bom, tudo bom, tem gente que é tão incompetente, que nem para pedir a Deus direito, pede, só não é incompetente para pecar, aí é perito, cara de boi, mas, tem que pedir com ousadia, Deus quer dar com ousadia, Santo Afonso dizia, que imagine se você chegasse diante de um rei, que pode te dar uma casa, pode te dar terrenos, pode te dar bens, e você pedisse somente um vintém, era a moeda da época, uma moedinha, o rei se sentiria ofendido, então acorde Jesus com a sua oração, e peça coisas consistentes, quinta lição, Jesus tem autoridade sobre o mal, sobre o mar, sobre as ondas, sobre a noite, na Bíblia, mar, noite, era sinônimo de desconhecido, incontrolável, aquilo que é mais forte que você, Jesus tem autoridade, Ele diz, cala-te, e o mar se cala, Ele diz silêncio, e o vento para, assuma a autoridade de Jesus sobre você, e mais, no Evangelho diz que Jesus deu a sua autoridade, para aqueles que o seguem, então assuma a autoridade de Jesus, sexta lição, na tempestade, precisamos buscar entendimento espiritual, porque veja bem, os discípulos tiveram uma falta de entendimento, de quem era Jesus, Jesus era o criador na natureza, em João capítulo 1 está escrito, que tudo que foi feito, foi feito por meio dEle, e se Ele não participasse, nada teria sido feito, tudo que foi criado, foi feito a partir de Jesus, no mistério da trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então se Ele era o criador da natureza, como a natureza o iria matar? Como a criatura mata o criador? Eles não tiveram entendimento, de quem estava no barco, mas bendita a tempestade, porque no final eles falaram, quem é esse homem, que manda no mar e na água, e eles obedecem, no vento e eles obedecem, ou seja, bendita a tempestade, que expande o nosso entendimento, de quem Deus é, bendita a tempestade, que nos dá um novo entendimento espiritual, porque a partir da tempestade, eles começaram a conhecer um Jesus, que antes eles não conheciam, um Jesus capaz de dominar tudo, sétima lição do Evangelho, a fé é para ser aplicada, nos momentos difíceis, tem gente que acha que fé, é só para quando tudo está tranquilo, quando tudo está em paz, eu gosto de dar esse exemplo, que é muito fácil ter fé, ter paciência, quando você está de folga, mas quando a senhora chega lá na sua casa, o feijão quase queimando, seu menino pequeno, cutucando o nariz e comendo, ai Jesus, que tragédia, telefone ligando, seu marido perguntando, onde está a chave, você muda 30 centímetros, ele não acha, essa raça masculina, não é brinquedo, não é mulheres, tem paciência com a gente, por favor, mudou 2 centímetros, cadê meu celular, você escondeu, meu amor, está aqui, a fé para os momentos difíceis, para o momento de provação, para o momento de angústia, porque veja bem, gente, essa tempestade, não era brinquedo, porque, ali naquele barco, existiam, estavam pescadores, homens acostumados, a virar a noite no mar, então, para eles estarem com medo da tempestade, eles eram pescadores profissionais, é sinal, que o negócio estava feio, mas mesmo assim, Jesus os repreendeu, pela falta de fé, ou seja, Jesus quer que você aplique a sua fé, nos momentos difíceis, que você creia, contra toda a esperança, quando você não vê, quando parece impossível, é aí que você tem que crer, a fé, é para os momentos difíceis, a fé, é um salto no escuro, mas acreditando, que no escuro, Deus está com os braços abertos, a te esperar, Ele vai te segurar, então, aplica a sua fé, nos momentos difíceis, e, a última lição, desse evangelho, essa é a melhor, faz essa cara de expectativa, assim, nossa, sabe qual é a última lição? eu vou falar bem baixinho, sempre, depois da tempestade, vem a bonança, sempre, sempre, pode aplaudir, pode aplaudir, sempre depois da tempestade, vem a bonança, a tempestade na sua vida, vai passar, em nome de Jesus, a tempestade na sua mente, já está sendo acalmada, pelo Espírito Santo, pessoas já estão sendo libertas, só de ouvirem isso, a tempestade na vida do seu filho, vai ser acalmada, e já está acontecendo, em nome de Jesus, continua rezando, continua aclamando, essa tempestade, não vai afundar o seu barco, e ela não é maior, do que Jesus, amém? vamos ficar em pé, não se desespere, diga para quem está do seu lado, depois da tempestade, vem a bonança, vem a calmaria, Deus está preparando o melhor para você, e aí